Tá no meu? Tá. Por que você quer tirar foto? Aquilo que ela vai comer. Tá em cima. Por que você quer tirar foto disso? Já gostei. Hã? Já gostei. Ah! Deixa eu ver. Por que você gostou disso? As pilhas jogando pro ar. Pum! Por que você gostou disso? Fala pra mim. Gostou. Gostou. Hã? Gostou. Eu... Peixoto pra não fumar. É, Catice, é nojo. Eu não sei por que tem... Tem negócio de fumar e é proibido fumar. Hã? Não sei por que tem negócio de fumar e é proibido fumar. Hã? Vai pra não comprar? Tchau. 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 Tchau.